Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Que cai em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Que cai em mim, senta em mim, que eu boto de frente Esse é o país da maravilha, junto com o Pedro Sampaio Podem convocar as meninas, que vai começar o inferno A primeira maravilha, chega com a gestão de são Desce, sobe, toma, rajagão Desce, sobe, toma, rajagão Desce, sobe, toma, rajagão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai, bate, vai, bate, com a bunda no calcanhar Vai, bate, vai, bate, com a bunda no calcanhar Vai, bate, vai, bate, com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no varte do gira-gira Seu DJ Lewis Olhou pro GP Cê é puto Só vou votar porque teu lover é abdudo Cê é puto Só vou votar porque teu lover é abdudo Tubيدão vai te pegar Tubéis Vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O sol cor vai te pegar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoom na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja Por você eu bebo uma De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e bateu o bifoço Vamos ouvir um pouquinho de música? Ah, é... Como você descobriu? Eu adoro essa música! A nova moda é a rebolada Baixa a palminha e dá uma chacoalhada Pézinho pra frente vem na jogada É que estilona que lançou mais uma brada Com a luna, tu vem jogar Com a quicha, vem chacoalhar Com a dupla, movimentar Chabuia, 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 chabuia Quando ela desce me olhando chamando a atenção ela dá fé ó, cara é pressionada Qualquer fara, essa mena essa peca Ela tirou pa na ceca, pra botar na boca La tirou pa na boca, pra botar, pra botar, pra botar Ela quer rebola pra mim, um mano verdinho Focasso com gato, coração boidinho Tava pensando que eu sou um menino Eu sou gatinha e não recuso leite E não recuso leite E não recuso leite Ai, como eu sou um felino, ah, miau, ah, que demais Então vem gatinha rebola de perna aberta Rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Então vem gatinha rebola de perna E ela vem sacolejando a rabana Aprendi do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Fica de novo, fica de novo, fica de novo Só novinha quer maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha quer maquia no pescoço Já fiquei maluco, o que cê fez comigo O que cê fez, sua louca Foi um e quero outra Vencei a luz toda O que cê fez com a boca Eu faço coitinho, com amor e carinho Nós dois dois corinhos Amare isso aí Eu faço coitinho, com amor e carinho Eu faço coitinho, com amor e carinho